Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Meus queridos, eu tô aqui nesse lugar santo sagrado, na igreja de governador Celso Ramos, e assim a gente tem uma surpresa bem linda pra vocês. Estamos na época das festas do Divino Espírito Santo e esse ano, infelizmente, não vai ter. Então, estamos com saudade? Estamos, porque é uma manifestação muito forte da nossa cultura açoriana, né gente? Mas a Dona Maricotinha e eu mesma, junto com esses queridos que já estão ali, ajeitando tudo pra mim, a gente vai trazer um pouquinho da festa do Divino Espírito Santo pra cada um de vocês. Quem não conhece, vai conhecer esse momento de muita fé do Espírito Santo e quem já conhece vai reviver, tá bom? Aguarde aí, serão três dias que a gente vai contar um pouquinho desse momento tão lindo da nossa igreja, a festa do Divino Espírito Santo. Olha, tô até emocionada. Agora, então, vou me arrumar, né? Botar toda a roupa da festa do Divino Espírito Santo e vocês ficam espiando aí. Daqui a pouco vocês vão ver tudinho. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Não pode ver agora. Até depois. Aguarde. Tô emocionada, gente. Que emoção. Que emoção. Olha, eu tô me tremendo inteira de cima, Baco. Uma emoção tão grande de ser Imperatriz. Justamente nesse momento que nós estamos passando, eu estou aqui de Imperatriz. Um sonho desde criança de fazer parte desse momento. E hoje eu tô realizando. Quem é da nossa cultura, quem vive a nossa cultura, valoriza esse momento, sabe do que eu tô falando. E quem já se vestiu sabe do que eu tô sentindo. As famílias todas, né? Que emoção. Que emoção. Muita emoção mesmo. Sabe que a festa do Divino Espírito Santo teve origem? Lá atrás, quando a rainha Dona Isabel Aragão, uma promessa que ela fez ao Espírito Santo de que o seu esposo, né? Dom Diniz, parassem as brigas com seu filho Afonso, seu filho legítimo. Então, ela prometeu ao Espírito Santo que se eles parassem de brigar, porque o Dom Diniz queria que o trono, após a sua morte, ficasse pro filho bastardo. Que era Afonso Sancho. Então, eles brigavam muito por isso, né? E aí, a rainha Dona Isabel pediu o Espírito Santo, ela prometeu que ela ia vestir todas as crianças mais pobres da comunidade, com roupas lindas. E aí ia ter este cortejo, essa festa especial ao Espírito Santo, né? E ela conseguiu essa graça, e a partir daquele momento, em graça, em agradecimento ao Espírito Santo, acontece, então, todos os anos, a festa do Divino Espírito Santo. Olha só, e hoje eu estou vestida de imperatriz, claro, não temos o cortejo, né? Não temos o imperador aqui do lado, todo o cortejo, a família toda, o povo que simboliza tanto a fé, não está aqui nesse momento. Mas eu quero trazer um pouquinho pra vocês do que é essa emoção de estar assim, vestida pronta para a festa do Divino Espírito Santo. Que momento emocionante. Deixa a bandeira passar. Deixa a bandeira entrar. É o Espírito Santo chegando, chegando para as caixas do ar. Ele vai adiclar. Faz a tua família, prepara o teu lar. Vamos ofendor. Que o Espírito Santo se uniu, amém.